Você nasceu um lar cristão, seus pais cheios de fé. Como explica uma família cheia de fé, cristã, servos de Deus, uma família piedosa e sofrer com problemas como esse que você sofreu na sua saúde? Em algum momento, será que a fé é abalada e desestabilizada? Pastor Marco Feliciano, uma vez, foi a primeira pregação dele que eu assisti, o dia da aprovação. Essa você assistiu e chorou também, né? Essa eu já chorei. É verdade. Eu me joguei, eu me joguei no chão. Rapaz, essa é a mensagem dele, cara. Ele vai no recôndito da alma. Ele fala algo interessante. Ele fala bem assim. Quem nunca chorou no dia da aprovação? Que é tira a primeira pedra. É, irmão. Ele conta bem assim. Aí tem dois... Tem o pai e a mãe de um lar cristão, cheio de fé. Uma família piedosa, mas a mulher acorda aquele dia, vai no quarto do seu bebê e vê ele deitado em seu berço. De repente, ele vai na janela, abre a cortina e, do outro lado, ele vê as crianças correndo, brincando, gritando, correndo para lá e para cá. De repente, as lágrimas descem nos seus olhos e ele volta, olha no berço e está lá. Seu bebê, que é especial. E é especial mesmo. Porque nasceu com uma paralisia cerebral. Então, ele entra numa profundidade terrível. Para uma família cristã, você passou por isso. Você ficou numa cadeira de roda. Foi sentenciado a isso a vida toda. A viver dependente dos pais, dependente de ajuda. Isso, em algum momento, abala, desestabiliza a fé. E como se manter em fé nesses dias tão difíceis que você passou em sua família? Essa pergunta, um dia, ela cruzou o caminho de Maria, Marta, Lázaro. Eles eram amigos de Jesus, né? Só que a notícia do luto também chegou na casa dos amigos. Mas a diferença é que nós temos alguém que pode, de alguma forma, reverter o quadro. Mas, claro que eu também não vou fugir da sua pergunta. A fé, ela, em algum momento, ela pode ser chocada, pode ser confrontada. Mas a nossa estrutura, a nossa base, aquilo que nos fortalece, de fato, é quando nós sabemos aonde Deus está. Quando Deus está no meio, o salmista diz, não será abalado. Não será abalado. Então, quando nós inserimos toda a nossa perspectiva e a nossa concentração em Deus, as coisas vêm para nos abalar, as coisas vêm para nos espantar, nos assustar. Mas, quando nós estamos focados na glória de Deus, quando nós estamos concentrados na grandeza de Cristo, os ventos vão soprar, os diagnósticos vão chegar, as notícias tristes também vão cruzar o nosso caminho ao fim do dia. Ou, talvez, no começo do dia. Mas, quando nós cremos que Deus está no meio, que Deus está envolvido em todas as coisas, independente dos fins, Ele é Deus fazendo, Ele é Deus quando Ele não faz, Ele é Deus livrando, Ele é Deus curando, Ele sempre será Deus. E a nossa perspectiva é de que Ele está no controle de tudo. Ele tem o comando de todas as coisas. Hoje, você com 32 anos de idade, depois de ser curado, quando você teve 12 anos, você recebeu o reestabelecido da sua saúde. Então, já faz o que? Me ajuda na conta aí. 12, 20... Ele tem 32... 20 anos, né? 20 anos depois. 20 anos depois de ter vivido esse grande milagre. O que é a vida? De fato, um grande milagre de Deus. Para mim, ela é um milagre. E viver, para mim, é demonstrar, a partir das minhas atitudes, gratidão diária a Deus. Porque, se eu não for grato, eu não mereço viver. Emael, o que é a vida? Ele vai começar agora. O que é a vida? Sem dúvidas nenhuma, a vida é uma obra das mãos de Deus. É algo que Deus gerou. A vida é um propósito de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Não é um parque de diversões e não é um acidente. É um propósito. E se Deus não tivesse te curado? Se você não tivesse vivenciado esse milagre? Ele seria Deus também na minha deficiência. Se eu sobrevivesse deficiente, se eu morresse, ele seria Deus para os meus pais, o Deus que me levou. Mas ele não deixaria de ter tido um propósito. Se eu tivesse ficado com alguma sequela deficiente para o resto da vida, de alguma forma eu tenho certeza que ia alimentar esperanças em alguém que Deus, de alguma forma, estava cuidando da minha casa, da minha família, dos meus pais. fortalecendo diariamente. E o que é a vida? É o milagre de Deus. Maravilha.